Alhamdulillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala Rasulillah, ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim, e outros immat também de Haddu Hadith, citaram um hadith sobre o Numan Ibn Bashir. Ele disse que o pai dele foi até o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, levando o Numan Ibn Bashir, e disse para o profeta Muhammad, ó mensageiro de Deus, eu estou dando para esse meu filho um bem, ou seria um escravo, ou um lugar, ele deu de presente para o filho dele. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, perguntou para ele, para todos os seus filhos você deu igual? Ele disse não. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, pediu para que ele devolvesse aquilo que ele tinha dado para esse filho. O motivo para que ele, que ele deveria igualar entre os filhos quando ele vai dar ou presentear um dos filhos. Essa questão é importante que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, nos ensina para que nós deveremos igualar entre os nossos filhos, sejam eles meninos ou meninas. Se uma pessoa tiver bens e tiver poderes nessa vida, e quiser doar para os seus filhos, ele deve dar para eles por igual. Isso é diferente que se os filhos forem necessitados. Às vezes um filho, ele quer aprender e está fazendo faculdade. Então o pai, ele paga ali para esse filho que tem necessidade de fazer uma faculdade. O dinheiro não é um dever dele dar para os outros o mesmo que ele deu para esse, a não ser que eles queiram aprender da maneira que esse está aprendendo. Ou se um necessitar de um carro para trabalhar, os outros não necessitam disso. Então, se você doar por necessidade, você não precisa igualar. Agora, se você doar sem necessidade, todos eles estão bem. Então você quer fazer uma doação daquilo que você tem, você tem que igualar com todos eles por igual. Meninos e meninas. Se você tem dez filhos e tem dez mil reais, você deve dar o mil para cada um. E se você não der para um e deixar de dar para o outro, então isso seria uma injustiça entre os filhos. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ordenou o pai do Nu'man ibn Bashir que ele devolvesse aquilo que ele tinha dado para o seu filho, porque ele não tinha igualado entre os outros filhos também. Isso é uma questão importante. Se a pessoa, na vida dele, quiser dividir qualquer coisa que ele tem de bens, ele deve dividir por igual para os seus filhos, para que nenhum dos filhos seja injustiçado. Então essa é uma questão importante que o Islam nos ensina dentre os direitos dos filhos sobre os pais, para que eles sejam igualados até na questão de doação. Esperamos que Allah subhanahu alaihi wa sallam sempre nos ensine aquilo que é benéfico para nós. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين